Olá, para você que acompanha a nossa programação. As Defensorias Públicas do Estado e União ingressaram no último sábado com pedido de tutela antecipada para que a Universidade Federal do Amazonas, Alphan, antecipe a colação de grau de 37 alunos finalistas do curso de Medicina e eles possam participar de ações de combate ao coronavírus. O pedido das Defensorias leva em consideração que o Governo Federal editou no dia 1º de abril a medida provisória que permite às instituições de ensino superior diminuir a graduação de Medicina, desde que cumprido o requisito mínimo de 75% da carga do internato. No plantão judicial desse domingo, a Juíza Federal, Jaísa Fraschi, não deferiu a tutela cautelar, argumentando que o certo é que Alphan antecipe a colação de grau e a entrega dos diplomas aos estudantes aptos. Os 37 estudantes assistidos pela Defensoria Pública já cursaram 4 dos 5 módulos de estágio obrigatório, o que corresponde a 80% do internato e está acima do mínimo previsto na MP para encurtar a duração dos cursos de Medicina. Apesar da reunião de históricos escolares e documentos comprobatórios, a Juíza afirmou que conceder a tutela sem ouvir a Alphan iria ferir a autonomia mínima das universidades federais. Os finalistas de Medicina da Alphan pretendiam participar do processo seletivo lançado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que busca complementar a força de trabalho nos hospitais universitários federais da rede.